e aí galera tudo bem com vocês vou jogar agora plantas versus zumbi 2 se inscreva no meu canal deu seu like isso ajuda na divulgação do vídeo vamos lá então vou iniciar que eu tava jogando partiu então Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Brains. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, galera.